Foi realizada na Cidade da Praia uma mesa de diálogo redonda no âmbito do projeto de promoção da inclusão de crianças e jovens com deficiências neurológicas, realizada pelo Instituto Marquês de Valeflor e outras associações nacionais, que têm por objetivo apresentar os resultados obtidos entre 2020 e 2023 e a promoção das ações executadas nos últimos anos. A promoção da inclusão de crianças e jovens com deficiências neurológicas é uma iniciativa fundamental e compassiva que visa criar ambientes sociais e educacionais e comunitárias que sejam acolhedoras, acessíveis e equitativa para todos. Nesta linha foi organizado um encontro de diálogo para apresentar os resultados das ações realizadas pelas associações de cariz social durante o ano 2020 até a presente data, fazendo também a socialização do Plano de Ação Multissetorial Horizonte 2023-2030. É que foi também algo, um produto que teve diretamente a ver com o trabalho desenvolvido do Comitê de Seguimento, do qual pertenciam pontos focais nomeados pelos quatro ministérios, portanto, MFITs, Educação, Saúde e o Ministério das Finanças e do Fomento Empresarial, particularmente o IFP e, para além disso, a Associação Nacional de Municípios também e a equipa de coordenação do projeto. Portanto, o Comitê de Seguimento e de Acompanhamento do projeto teve como um dos frutos, um dos produtos este plano que será também apresentado hoje. Quando questionada sobre as linhas gerais que traz estes planos, Carolina Almeira responde o seguinte. Tenho quatro eixos principais. Um que tem a ver com o acesso à saúde. Um primeiro que tem a ver com o acesso à saúde e, sobretudo, a cuidados especializados no que toca, por exemplo, à reabilitação. Um eixo, dois, que tem a ver com o capital humano. E aí, dentro do capital humano, sobretudo a questão da educação e da empregabilidade. Um terceiro eixo, que tem a ver com a proteção social. E um quarto eixo, que tem a ver também com a monitorização e o acompanhamento e implementação deste próprio plano. Portanto, à partida também terá um comitê que fará este acompanhamento da implementação e monitorização do mesmo. Em Cabo Verde, não há dados estatísticos sobre a prevalência das crianças e jovens com deficiências neurológicas, realçou Tereza Mascarenhas, que afirma também que, com a melhoria nas respostas no que tange a medicina, muitas das crianças que nascem com menos de um quilograma conseguem salvar-se. Antigamente, poucas crianças com problemas neurológicos conseguiam sobreviver, mas atualmente, com a melhoria da qualidade de vida, mesmo também a nível das respostas, a nível da medicina, muitas crianças que nasciam, por exemplo, com 600 gramas, 800 gramas ou com menos de um quilo e meio, não conseguiam sobreviver. Mas agora não, com as respostas que temos a nível mundial, essas crianças conseguem sobreviver. Conseguindo sobreviver, ficam com sequelas, que muitas das vezes, muitos dos casos, são sequelas por toda a vida. Com esse evento, espera-se a apropriação e o compromisso dos beneficiários da ação, na continuidade da sua intervenção, o compromisso dos atores com responsabilidade na área, na elaboração e implementação do Plano de Ação Multissetorial 2023-2030, para melhoria da articulação, da identificação, encaminhamento e acompanhamento das crianças e jovens com deficiências neurológicas.